Esse mês, ele tem toda uma simbologia de valorização da vida e fica fazendo a gente pensar sobre o que é valorização da vida para as famílias. A gente vê as pessoas preservarem tanto a vida dos fetos ou dos embriões que ainda vão ser vida e pouco se preocupam com aqueles que estão aí, que estão desesperados e querendo tirar a própria vida por questões diversas no mundo LGBT, a gente vê isso todo dia. E às vezes é por uma coisa tão pequena, sabe? Uma falta de um ouvido, uma falta de um abraço, uma falta de um reconhecimento dentro da própria casa. E a responsabilidade desse mal que está assolando na sociedade hoje em dia, às vezes é da própria família. A família que não escuta, que não acolhe, que não ama, que não respeita, que não protege. Amor envolve tudo isso e muita gente está esquecendo disso. Então eu queria muito que as mães falassem sobre isso. Eu tenho histórias no nosso grupo de mães que elas próprias tentaram contra a própria vida porque descobriram que o filho era LGBT e é muito difícil a gente lidar com isso todo dia, sabe? Há dois anos eu milito nessa causa, todos os dias e tem dia que eu acordo com um bom dia lindo, mãe, quero te ver, quero te abraçar e não é um filho que eu gerei, não é um filho que eu parei, mas é um filho que eu respeito e que eu reconheço como meu filho que eu quero ter do lado e que eu quero ter orgulho de dizer. Viva, viva a sua vida, viva livre, mas não desista dessa vida porque alguém não te aceitou, porque se esse alguém não te aceitou, ele é que está errado. Mas também não quero imputar isso a uma culpa da mãe, não quero que ele carregue isso como se ela não me aceita, então ela que morra. Não é assim. Eu quero que eles se entendam, eu quero que haja diálogo para que não falte mais nada na vida deles e que realmente esse amor seja completo, pleno, integral, incondicional, como as mães dizem, né? Consta que nesse último ano, mais de 40 milhões de pessoas tiraram a própria vida. Então, a importância de uma campanha como o Setembro Amarelo é justamente conversar sobre isso. O que é que leva e quais são as probabilidades de alguém cometer um suicídio. E aí a importância de a gente estar sempre atenta aos sinais que as pessoas que estão ao nosso lado. A própria Organização Mundial de Saúde traz um dado relevante que 90% dos casos de suicídio poderiam ter sido prevenidos. Por isso, essa campanha, ela remete à vida, à valorização da vida, à importância de falar abertamente sobre esse tema. Olá, meu nome é Tânia Souza, sou mãe pela diversidade. Estamos aqui nessa campanha do Setembro Amarelo, Combate ao Suicídio, porque nós estamos para dar apoio e dar uma palavra a todas as pessoas que, porventura, venham a pensar que o seu problema é maior do que todas as coisas boas que aconteceram. A gente coloca na balança que as coisas negativas são mínimas. Eu pedi a Deus para ser mãe, eu quis ser mãe. E, ao longo da minha vida, a própria natureza da vida nos coloca em situações muito difíceis. Eu sofri violência doméstica, abuso de padrinho, aliciamento, enfim, coisas desse tipo. Mas eu sempre acreditei na vida. Quando o Theo tinha 12 anos, a escola me chamou e o setor de psicologia informou que ele estava praticando o culto, que é automutilação. Então a gente correu, eu e o pai na época, para tratar dessa automutilação e o porquê. Porque até então a gente tinha uma vida saudável, harmoniosa, só que foi descobrir que o Theo sofria com a descoberta da sexualidade dele. Eu tenho dois filhos, uma moça que mora em Londres, que tem me deu um neto, e tem o meu mais velho, Tiago, que mora em São Paulo. E aos 14 anos ele confessou para mim que ele era gay. Na época não foi nada fácil. Não vou mentir, que vou dizer que foi uma maravilha. Primeiro, eu nunca tive preconceitos em relação a isso. E segundo, foi mais fácil, porque cá entre nós a gente já sabe. Meu filho só me deu uma preocupação, que foi ele ser escorraçado, ele ser alvo de preconceito por outras pessoas, principalmente pela própria família. Mas a minha família também me apoiou. E apoiou e tivemos nossos momentos. Mas é claro que conseguimos superar. Sou Fabiane, tenho 41 anos. Em 2015, soube que meu filho era LGBT. Nunca desconfiei. Ele nunca demonstrou para a família um comportamento que a gente pudesse desconfiar. E em 2015, ele escreveu um e-mail, fez um e-mail para mim. Eu estava na minha casa, ele pediu para eu ver a caixa de entrada lá de e-mail. Vocês imaginam o baque para uma mãe. Foi um grito enorme, que até hoje eu digo que foi o meu segundo parto. Sentindo todas aquelas dores de um filho, que você tinha outras coisas, outros sonhos para ele. E de repente, foi aquele susto enorme em descobrir a sexualidade dele. É assustador para mim, como mãe, ver uma criança de 12 anos, porque não está formada ainda, tentar se automutilar. E a gente sabe que é para chamar a atenção, mas que se não tratar, vai chegar a um ponto de realmente escolher tirar a própria vida. E como mãe, eu sofri muito. Foi um processo muito delicado. Primeiro que a gente se culpa, a gente não sabe onde a gente errou, que deixou chegar nesse nível. Começado o tratamento, foi descoberto que ela se percebia homossexual, atração por outras garotas. E ela se fechou, porque eu digo ela, porque na época não tinha nada definido. É delicado, porque dentro desse contexto eu também tinha minhas dores, meus sofrimentos. O pai veio a falecer e foi quando ele se liberou e assumiu que ele era Theo. Nós temos uma relação de amor muito grande. E eu digo que ele é a pessoa mais bonita que eu já conheci em toda a minha vida. Eu não sou tão novinha, né? Mas meu filho é maravilhoso. E eu digo a vocês, há três anos atrás estou lutando contra o câncer. Tive a primeira vez, foi um momento muito ruim, onde eu sofri mais do que eu estou sofrendo agora. E ele e a menina foram primordiais da minha vida, porque estavam ali o tempo inteiro me ajudando. E eu digo a vocês como uma lutadora pela vida, que vale a pena viver. Vale muito a pena viver. Eu estou aqui lutando, querendo viver. E eu vejo tantos, tantas crianças, tantos adolescentes, tantos jovens estragando a vida, porque os outros foram preconceituosos com eles. E eu digo a vocês, não façam. Não façam. A vida é maravilhosa. A vida só tem essa aqui. Nós temos outras lá em cima, com o nosso Senhor. Mas vamos lutar por essa, porque ele nos deu. Ele nos deu e nós precisamos lutar. Eu sei que há muito sofrimento, há muita dificuldade. Mas a gente deve se guiar na forma positiva de encarar cada desafio e vencer. Porque a questão é essa. Você deve, em primeiro lugar, avaliar os prós e os contras. O que é que eu vou fazer dessa dificuldade? Essa pedra que está no meu caminho. Eu vou trabalhar ela, eu vou ficar parada, olhando o tempo passar. A gente tem que lutar e vencer, porque a vida é feita disso, de desafios. Toda a minha família pensou que meu esposo, por ser de uma família religiosa, a minha também, não ia aceitar. Ia colocar para fora de casa, como muitos pais. Não. A primeira coisa que ele fez foi segurar pela minha mão e dizer, ele nem vai ser o primeiro e nem vai ser o último. Seguimos em frente. Eu me tranquei, fui ficando triste. Ele, meu filho, já sabia que eu ia passar por esse momento de luto. Eu não tinha ninguém. Eu achava que eu era a única. Olhava para um lado, olhava para o outro. Pensava no preconceito da minha família. Algumas pessoas deixaram de falar comigo e foi dando aquela tristeza. E eu digo a vocês, do arrependimento que eu tenho, Deus fez contar aqui essa história para vocês. Então, eu tentei tirar a minha vida. A tristeza foi muito grande. E o companheiro que eu tenho me socorreu há tempo. E hoje eu estou aqui, firme e forte, para falar para vocês. Minhas três barrigas foram giga. Então, eu tenho estrias que me incomodam demais. Mas isso não é suficiente para eu tirar a minha vida. Mas eu me coloco no lugar de Theo e fico imaginando como é ele olhar no espelho e não se identificar naquele corpo. As estrias são uma parte do meu corpo. E ele é o corpo todo. Então, eu tentei me colocar no lugar dele. E sei que deve ser muito sofrido. Com o apoio do grupo das mães, com o apoio de psicólogos, eu venho cuidando de Theo. Para que ele perceba que é amado. Somos carentes. Carentes de colo, carentes de amor, carentes de atenção. Só que a gente, na minha filosofia, tem que usar todos os recursos que a vida oferece em nosso favor. Tudo vem para que eu possa crescer como ser humano. E assim eu fui tentando fazer com que Theo se sentisse amado. Eu não fui eu sozinha. Foi um conjunto de apoio. E eu acho que o amor é o melhor caminho. E o amor, ele se apresenta de várias maneiras. Não é o amor só do toque. Isso é fundamental. Colo. Mas é o amor vindo do respeito. Vindo da compreensão. Vindo do diálogo. Como participante do grupo mães. Saiu do Theo, no caso da minha realidade. E passou para João, Pedro, Renata, Paulo. Não se deixem abater. Nos procurem quando precisar. Aqui é um local maravilhoso de apoio, de luta pela vida, de vontade de viver. Todas aqui queremos que eles sejam plenamente acolhidos. E vamos ajudar o que for preciso para que ele continue a viver. Valorização à vida e prevenção ao suicídio. Então, se você conhece alguém que tem, porventura, alguma ideia desse tipo, de tirar sua vida. Então, você procure dar uma força. Procure apoiar. Meu filho é minha vida, gente. Meu filho. Ai de quem mexer com meu filho. Eu amo meu filho. Não era nada daquilo que eu estava pensando antes. E eu digo uma coisa a vocês. Ame seus filhos. Seja lá o que for. E nunca faça o que eu tentei fazer. Porque a nossa vida é preciosa. Preciosa demais. Eu sofri muito numa UTI. Eu sofri muito preconceito. E hoje eu venho falar para vocês aí. Para o mundo. Esse amor grande. Hoje meu filho vai se formar. É um filho amado pela família. Toda a minha família ama o Gabriel. Eu tenho orgulho de vestir essa camisa. Eu tenho orgulho de dizer que tenho um filho LGBT. Eu tenho orgulho de vestir essa camisa. 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 Obrigado.